Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Alguém Assistindo, e hoje como eu faço muito aqui no canal, vou apresentar a vocês o novo filme de romance com a atriz de 50 tons de cinza, ele ainda não estreou, mas promete conquistar todo mundo, eu vou falar quando que vai chegar, onde assistir, dar história e tudo mais, então se você tá querendo conhecer um filme novo, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo, e também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo dia, e eu tenho certeza que você vai gostar, então, bora pro vídeo. Tcha Tcha Real Smooth Teve o seu primeiro trailer divulgado pela Apple TV+, e ele vai chegar em junho na plataforma, o que tá chamando a atenção nesse novo romance, é que ele é protagonizado pela Dakota Johnson, famosa pelo filme 50 tons de cinza. Esse filme aqui tá sendo tão aclamado pela crítica, que ele foi o vencedor do prêmio de público de melhor drama do Festival de Sundance de 2022, um dos mais importantes do mundo, então promete ser um dos filmes de romance mais aclamados do ano. Como eu falei, ele vai chegar no Apple TV+, então se você é assinante, já fica preparado, se não for, depois você procura na internet mesmo por aí. E ele vai chegar dia 17 de junho na plataforma, já deixa anotado caso você goste de um romance emocionante. E a história dele é o seguinte, recém formado e sem o caminho claro para seguir, Andrew voltou para a casa de sua família em Nova Jersey aos 22 anos. Mas se tem uma habilidade que deveria estar no seu currículo inexistente, é como começar uma festa, o que lhe garantiu o emprego perfeito como dançarino motivacional no bar dos colegas de turma do irmão mais novo dele. Quando Andrew faz uma amizade com uma mãe da região chamada Domino e sua filha Lola, ele finalmente descobre que futuro seguir, mesmo que não seja o próprio. Basicamente o Andrew vai começar a desenvolver uma amizade com essa mãe, cuja sua filha adolescente é autista. E essa história vai tocar profundamente no coração de quem passa por essas situações, mas também vai emocionar quem assistir, pelo menos é isso que promete a crítica. Eu ainda não assisti, é claro, mas dia 17 de junho eu vou estar lá pronto para dar o play nesse filme. Se você gosta de romance, essa dica aqui vai ser especial. Não deixe de acompanhar, não deixe de assistir. Tcha-tcha Real Movie no Apple TV+. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.